Salve, 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 né, todos aí do meu canal aí Nirvana Tag, né, gente, eu quero agradecer aí a todos os inscritos, primeiramente aí a todos, né, que todos os novatos que estão entrando no meu canal, né, se inscrevendo aí, muito grato a cada um de vocês, que vocês todos sejam bem-vindos, então vamos lá, eu tô aqui, ó, gente, com um novo joguinho, né, quem aí acompanha aí meu canal, né, sabe que eu gravei aí uns vídeos, né, mostrando esse jogo aqui do hotel, né, é um jogo aqui bem maneiro, gente, é estilo Avac Life, Voo, onde você conversa com pessoas, quem me conhece sabe que eu adoro os jogos assim, né, onde interage com outras pessoas de todo mundo, de todo o Brasil e fora, então eu gosto muito desses estilos de gaming, ok, gente? Então vamos lá, ele recebeu aí uma atualização, como vocês podem ver aí a interface dele, né, atrás aqui, ó, onde eu tô mostrando o Play mudou, né, subindo algumas coisas e tal, e vamos ver aqui o que mudou, eu já peguei aqui meu prêmio diário, que foi esse aqui, ó, de número 15, isso aqui quantas vezes que você já entrou no jogo, eu tinha parado aqui, ó, número 14, né, hoje eu peguei aqui, ó, um dinheirinho em 800, né, em moeda, só cliquei em ok, e agora a gente vai aqui, ó, notícias do hotel, né, gente, aqui, ó, mês de agosto, né, que é o reino encantado, né, gente, entre agora e a metade de setembro, uma hora de miseria e magia, toma conta do fadas, é algumas coisas aí, né, relacionadas aí a um novo reino encantado, né, gente, né, que sempre é bom você vir aqui nessas notícias, né, E aqui, ó, gente, a gente vamos rodar aqui, ó, como tá piscando ali, ó, você vê que a interface do jogo toda mudou, né, vamos ver lá dentro, né, do jogo aí o que que mudou, é a primeira vez que eu tô entrando aí, assim, depois dessa nova atualização aí que teve no jogo, eu atualizei ontem, né, vamos fechar aqui, droide, né, postou um canal, ó, gente, é sempre bom vocês verem essas grandes ofertas, ó, Teve uma oferta aí que eu comprei nesse valor aí de R$4,79, né, aqui, ó, vocês ganham, ó, dos Lockbox, né, ideias de spin, legal, muito bacana essa oferta aí, é, pelo jeito, aqui dentro eu não sei se mudou alguma coisa, parece que é o chão que mudou, né, gente, se eu não me engano, Mas ainda tá aqui, né, acho que foi o chão, esse aqui, esse caderninho aqui, ó, gente, é pra você, ó, é tarefa diária, né, visite pelo menos quatro salas, complete um portal, Participe de um portal em pleno menos dos quartos diferentes do hotel, aí você ganha aqui os prêmios, isso aqui é muito bom, assim, pra quem tem tempo pra fazer, né, Aqui do ladinho aqui, ó, gente, muita gente pergunta aqui, ó, isso aqui é o negócio dos amigos, onde você clica aqui, ó, e você vê todos os amigos aí que estão nesse quarto, Aqui do ladinho, ó, amigos, são os amigos seus aqui que você vê, ó, esse aqui, ó, um dos meus amigos aí, ó, nosso, ele já tá no 20, Pessoa bem bacana aí que eu conheci, conversa comigo nos Tragã, né, ele já tá no nível 20, né, gente, eu ainda tô no 17 aí que eu dei uma paradinha aí de jogar ele, Mas é um jogo aí bem bacana, que eu gosto demais, né, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, ó, aqui as partes de editar, aqui onde você bota os selinhos, essas paradas, ó, Eu botei ali, ó, se dedica aquilo que realmente vale a pena, né, botei aqui o meu canal, né, ó, show de bola aí, né, isso aí é a minha roupinha, Vamos tirar aqui, ó, minha roupinha, é bom gravar o vídeo e tirar todas as notificações, né, gente, isso aqui são as coisas novas, Que chega na loja, que as novidades aí disponível, tô doido pra comprar uma asa, gente, tem que juntar bastante diamante aí pra tá comprando uma asa, né, Vamos aqui, ó, vai na loja, ó, ó, aí ele corre, ó, ó, aqui, ó, 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 isso aqui é o que, vamos ver o que é, ah, gente, ó, que legal, mil diamantes, Bem legal, né, gente, pode botar tudo em vermelho, muita gente que pergunta aí, ah, você comprou essa cor vermelha, essa cor vermelha, Eu mostrei aí, que eu comprei, ó, que legal, será que dá pra comprar? Vamos ver aqui, vamos ver se dá, deu, ó, gente, deu pra comprar, já vou ficar com isso aqui já, né, O que é que vocês acharam? Vamos puxar o zoom aqui, ó, aí pra virar ele é só clicar assim, ó, ó, que legal, ficou maneiro, né, gente? Gastei meus diamantes aí comprando, o que é que vocês acharam? Muito show, né, gostei aí pra mudar, agora vamos aqui, né, vamos rodar aqui, Eu acho que a gente tem algum giro aqui, vamos aqui ver, é, não temos nenhum giro, aqui eu acho que mudou só essa parte aqui de cima, eu acho, Não sei se mudou alguma coisa aí, mas acho que mudou, ganhei 20 mil moedas, o cara falou ali que ganhou moedas, ah, sim, ó, gente, entrou essa mesa aqui, ó, Essa mesa aqui, se eu não me engano, não tinha, né, ó, onde você pode estar sentando pra tomar as coisas, que legal, gente, ó, Essa mesa aí não tinha, a nova atualização aí tem, ó, você pode estar aqui degustando aqui de alguma coisa, legal, gente, Então teve sim aqui algumas modificações, ó, gente, ó, legal, então vamos nessa parte aqui pro giro, Vamos aqui girar aqui, ó, aqui não mudou nada, a gente tem dois giros aí, opa, duas estrelinhas, um penteado, vamos girar aqui, Não, acho que eu tinha três giros, opa, queria de três, né, aí é isso, Vamos mais um, opa, quase, gente, é muito difícil tirar o vermelho ali, ganhei um sapatinho aí, aqui é pra adquirir giros, Você pode assistir um vídeo, vamos pegar aqui nossa caixinha aqui, ó, gente, que aqui também é bem legal, Onde você pode estar adquirindo aí as caixinhas grátis também, e você volta aqui, ó, joga pra cá, Aqui você sempre ganha coisas pra cá, pro quarto, ó, ganhamos essa árvore aí, né, caso você não queira, gente, Só aí você vir nessa parte aqui, ó, ó, aí você não queira alguma coisa aí e tal, aí é só você colocar pra ali, ó, Ó, bota um pra lá, bota essa brusa, mas aqui você gasta dinheiro, tá, gente? Ó, quinhentos, tá vendo, ó, de dinheirinho pra você mandar fazer alguma coisa, ó, ganhei um sapato aí de duas estrelas, Tá vendo, ó, já tô aumentando ali o level, ó, vamos ver se a gente consegue passar aqui pro dezoito, Vamos botar esse cabelo aqui, esse daqui também que é meio feio, vamos botar essa calça, Vamos botar esse sapato mais quinhentos, ó, vamos ver se a gente vai passar de level, Ganhei um óculos, ó lá, passei, ó, cor de roupa aleatória, colecione roupas e adesivos, Nova cor de roupa na loja, aqui é o level dezenove, ó, gente, ó, Cada level aí que você vai passando, você vai desbloqueando, aqui eu cheguei até, posso desbloquear até o vinte e um, Depois desbloqueio mais, tá vendo, ó, cor de roupa aleatória, catálico de adesivos, Aqui eu vou ganhar outro adesivo, ó, no nível vinte, né, e cor de roupa aleatória, ok. Então eu consegui passar aí pro level dezoito, tá vendo, quando você faz essas missões aí, legal, ó, Aqui parece que mudou um pouco, né, ó, aqui parece que mudou um pouco aí, Bem interessante aí, tá vendo, gente, muito legal, passei pro level dezoito aí junto com vocês, né, Vamos entrar aqui, gente, vamos lá em algum lugar aqui, pra gente ver aqui se mudou alguma coisa aqui em outros lugares, Vamos aqui, ó, meter o pé por aqui e vamos lá, ver se mudou alguma coisa aqui em outra sala aqui rapidinho, Pro vídeo também não ficar tão, tão extenso aí, ó, hotel, esse jogo aí é muito bom, Quem não joga aí, joga ele, ó, aqui a gente pode ganhar mil diamantes, vinte, sei se ser moedas, né, Por quarenta e três reais ela ganha aquela asa, ó, gente, muito legal, é a outra oferta aí que ele deu, A gente teve aqui, ó, gente, ó, bem legal, ó, e também modificou, tá vendo, gente, ó, Aqui também tá bem interessante, né, ó, que legal, ó, Praticamente o jogo foi todo aí atualizado, né, gente, tá bem estiloso aí, eu gostei, Bem estiloso mesmo, aqui você tem como também tá modificando algumas coisas, a sua, ó, Como cabelo, essas paradas, ó, gente, ó, sobrancelha, foi aqui que eu comprei a sobrancelha, Aqui você tem como tá, ó, modificando os olhos, tá vendo, gente, ó, o nariz, tem como comprar alguns pins, sim, Algumas paradas, ó, aqui já é o estilo de, 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 ó, uma coisa que você queira botar, ó, barba, Comprei essa barbicha minha aqui, ó, ali você tem dois itens novos, ó, como vocês podem ver, tá vendo, É bem interessante, quando você compra essas paradas também, gente, ó lá, ó, aquela brusa ali, ó, Vai na loja, ó, 3 mil, é aqui, ó, vamos ver aqui, ó lá, Eu queria comprar esse aqui, ó, gente, eu dei mole, ó, esse aqui que eu queria, ó, vou ajuntar dinheiro pra comprar esse aqui, Esse aqui eu achei interessante, tem essa brusa aí, ó, também tem essa camiseta aqui, ó, por 9 mil, 8 mil, ó, 21, ó, Tem bastante roupa, você pode personalizar aí, gente, seu, seu avatar aí da forma que você quiser, aí, pra ele ficar bem estiloso aí, Então é isso, gente, eu vou finalizar por aqui, porque o vídeo já tá bem extenso aí, né, com essa minha nova aí, ó, né, que eu comprei aí, Então eu vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado aí, né, mais uma vez aí, muito agradecido aí a cada um de vocês aí que se inscreveu no meu canal, né, Tamo junto aí sempre aí, né, E é isso, gente, espero demais aí que vocês tenham curtido, tenham gostado, e é isso aí, tamo junto aí sempre, Quem não é inscrito, se inscreve, segue lá minha rede social, e é isso aí, tamo junto aí, que não modificou nada, ó, Essa paradinha aqui, tem hora que eu, ó, a dancinha, E é isso aí, tamo junto aí, forte abraço e até o próximo vídeo.